Uma mão leva outra, uma mão leva outra, uma mão leva outra, uma mão leva outra, se outro ajudar vai me dar, se outro ajudar vai me dar, se outro ajudar vai me dar, se outro vai me dar, se outro ajudar vai me dar, se outroём tem dinheiro malha truco, se você vai me dar, com quem變, tudo igual, uma mão, uma mão, uma mão, uma mão, uma mão, kyng, eu sou o último homem que eu meu istante sério, eu tenho poder pro outro mais velho, um DJ Irumai Música 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 Música